O que é o pneu? Uma vez, obviamente, eles esquecem de raspar os pelos, tá bom? Agora, em pneu de molde, pneu de bicicleta, é bem comum ver pneus, tá bom? E só para deixar isso aí, esses pneus são causados pelo excesso de borracha que sai do molde quando eles estão fabricando o pneu, tá bom? Mas não significa que esse pneu é novo e isso aqui não é. Você tem que deixar bem claro, tá bom? É que hoje em dia, eles estão cortando mais e mais, para dar uma aparência mais limpa no pneu. Especialmente pneus de high performance, como esse aqui.